Aí galera, mais uma graduação aí, ó No projeto, viu? Só queria ajudar, hein? Galerinha, o projeto, ó Todo mundo com medalha aí, ó No campeonatozinho aqui dentro, aqui, ó Aí a galera Põe o seu nome Tá vendo? A galerinha aí, ó Quem quiser ajudar a gente com o kimono Aí, galera Projetos de Jiu-Jitsu aí, ouviu? Coloca aí, dê o seu comentário aí no canal Deixa seu like também Ajuda a nós a expandir, né? Boa Vai formar aí o corredor, galera Sem bater na barriga Sem bater na dunca Não pode ficar a mão, não Ela quer dar de trava Ela quer dar de trava Ela quer que não pode Não, se eu pegar lá Alguém pode também, hein, galera Você vai mais aí, que eu tô muito perto Tá batendo na cara do outro Pode molhar Esse menino aqui Desmocha esse nó Toma, vai escorrer não, Toma Não, não Não, não Não, não Deixa esse nó, peixe Vai escorrer não, pode ter que escorrer, ó Não, não É só pra ganha só Também sai um papo muito Se a gente vier uma machuimolada na minha corrida, por favor Tem certeza não, posso agarrar um papo? Ai, graças Ai, graças Ai, galerinha, ó O Timono que foi doado aí, dos amigos O Timono aí, ó Obrigado aí, ó Quem ajudou aí, viu Obrigado Aí, mais um do Marcos O Marcos ganhou, beleza 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 O Marcos ganhou, beleza